Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que deu, o que deu Tudo, tudo que tenho não vale você Procuro uma forma ideal Pra livrar-me de esse mal Mas nada, nada me faz Você foi o caminho a luz O inferno verendo a cruz O amor que perdi sem querer Me deixando da saudade O meu peito ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Alô galera do Youtube Não se esqueça de dar um joinha E se inscreva em nosso canal Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento Mais nada, tudo Música A CIDADE NO BRASIL